Pessoal do canal, aqui quem fala é o Master, vou estar começando mais um vídeo aqui com o Moto GCT de 5G Já começando aí com um combo insano de 256GB de RAM de RAM Boost 50MP Sony Elite 600, câmera Moto EI e ultra resistência militar aí, começando o combo aí pessoal Já segue, curta e comenta se você gosta desse tipo de conteúdo, então bora lá Vou terminar o mais rápido possível tentando não prolongar muito esse vídeo pessoal Aí, beleza? Mas começando aqui, primeiro Moto G com ultra resistência militar 1000STD 810H O novo smartphone Moto G75 5G passou de 16 testes de rigorosa durabilidade No padrão de departamento de defesa do Zewa, resiste a diversas condições ambientais extrema Preparado para alta temperatura, baixa temperatura, protegido contra várias buscas de temperatura Ultra resistência à chuva, umidade, maresia e performance em cenas alturas Poder da IDI-A e a câmera de Sony Elite A600 Sistema de câmera do Moto G75 que atrai para a primeira vez na categoria A exclusiva LED Sony Elite A600 de 50MP, que tem um desempenho incrível para fotos e vídeo em qualquer iluminação Sendo um sensor Sony ICO, também com OIS, também com estabilização óptica Faz um combo extremamente insano aí pessoal, aí de qualidade É uma foto melhor, uma foto perfeita e só um clique, captura todos os detalhes e os recursos da inteligência artificial que entrega fotos incríveis com um só clique em qualquer luz Tá muito insano esse celular pessoal, beleza? Aqui dá para você testar aqui pessoal, aí, escuro com night vision, escuro com night vision É extremamente legal aqui, e bastante intuitivo essa demonstração Também, 5 anos de atualização Android, muito, mas muito bom pessoal, aí Moto G75 5G é melhor que o passar do tempo, você consegue comprar o sistema operacional Android Você tem mais desempenho, segurança e estabilidade ano após ano E as atualizações de segurança até 2029 Prepara o seu telefone para o futuro 5 anos de atualização de sistema e 6 anos de atualização de segurança Eu achei isso daqui extremamente incrível pessoal, que só tem uma atualização de Android por smartphone E é extremamente incrível O que multiplicou a duração de atualização de tela inteligente com superbrilho Full HD 6.8 com superbrilho pessoal Além disso, possui uma inteligência artificial que otimiza o consumo da bateria Conforme o conteúdo de exibição 1000 nits, 6.7 polegadas, 120 Hz, Full HD Que é a tela mais resistente do mercado Córnico de 3A5 Imagens vibrantes com Color Boost Color Boost ajusta as cores de acordo com a iluminação do ambiente Se tornando bastante adaptável Inteligência que turbina a performance O novo Moto G75, o primeiro smartphone com o processador Qualc Snapdragon 6GN3 Com até 16 GB de RAM Boost É um desempenho excepcional que é verdadeiro turco para seus aplicativos favoritos aí Até 36 horas de duração de bateria pessoal, hein Com a superbrateria de 5.000 mAh E com carregamento de 33W carregando 50% de bateria em 25 minutos Com a oradoria Pantone, prêmio 1 de ponta a ponta Sem toque de luxo e com a maciez do Vegan Leader, né Que é a cor vegano Ou escolha um acabamento mate elegante Que também é uma boa escolha Seja qual for a sua escolha, você ganha um material superior e um design E por último pessoal, os recursos adicionais aqui De Experiência Motorola Motor Secure Smart Connect Smart Connect Então pessoal Também em destaques aí Como certificação militar Sensor Sony Elite A600 6.8 com superbrilho E essas coisas que a gente viu, né Os destaques deles Espero que tenham gostado pessoal Segue, curte, comenta aí Já tenho muito conteúdo aí de smartphones Android Mais de 500 vídeos aí Acompanhe aí Vai aparecer dois vídeos na tela aí também Sobre celulares aí Vou estar deixando as telas finais aí pra vocês Espero que tenham gostado, beleza Falou pessoal